Fala pessoal, aqui é o Chapsion, bem-vindos a mais Castelo da Anya Curse of Darkness E no episódio anterior, o Castelo do Drácula apareceu Ele veio assim, ó, oiê E agora ele tá aqui, a água, ela secou E temos um cami... é por aqui? Eu não lembro É por aqui? Pega onde que eu tô? Não é por aqui Eu tô no caminho errado Não é por aqui Não é por aqui Mas é, a água do oceano secou-se E é literalmente pela ponte gigante que tá aqui na minha frente, meu Deus do céu Então é, a água secou-se e o castelo emergiu Cadê ele? Cadê ele? Carrega, ele não tá carregando ainda Carregou? Aê, carregou A água secou-se e a água secou-se e o castelo E derrubar aök a malda e despeiu e despeu o culpado Eu não me salvarei a vida dele, mas mesmo agora, ele está ficando por um pedaço. Foi o trabalho do meu irmão, e não o outro. Entendi. Um Forgem de Devil Forgem é facilmente suscetível à magia de Drácula. Não deixe a curva de você. Eu tenho certeza que ela não desejaria que você pagasse tanto o preço para sua salvagem. Então, você sabe sobre Rosalie? A hora está tarde, para o seu objetivo. E você para a segurança. Volte para sua casa. Hector, por favor, não morris. Senhoras e senhores. Última da... Sério, é? Brute Force? Olha só quem diria. Agora sim, podemos entrar no... Castelho de Draculino. Ai, ai. Esse lugar vai ser engraçado. É só isso que eu tenho que dizer. Ela já começa com um slogan aleatório aqui. Por que esse lugar é engraçado? Porque é que eles se unem com todas as desgraças possíveis e impossíveis, não é mesmo? Vocês sabem como é que funciona isso. Rankino, eu estava te upando um pouco. Por que não? Vamos continuar te upando um pouco? Se eu não me engano, essa primeira parte aqui lá é só um caminho literalmente direto e reto. Então eu notei muito... É só... Enimigos. Vamos destruí-los. Todos da melhor maneira que conseguimos. Sem enxergar, aparentemente. Por que não é câmeras? Obviamente. Alguém tentou atacar uma bolinha em mim. Ou foi ele que atacou a bolinha? Acho que foi eu. Nosso colega. Mas é... Altos eslogas aqui, hein? É o castelo dos eslogas. Ah, não vai ter gaibos nessa desgraça. Não vai... Já estou vendo que vai ter uns gaibos... Uns gaibos aleatórios. É... Boa, garoto! Sopa de beterraba. É isso que você espera que dropasse de um esloga com certeza. Você espera que sopa de beterraba... Uh... Sopa de beterraba fosse o... O que sairia. Com certeza. Exatamente. Mas é como eu disse, primeira parte do castelo... Cheio de eslogas aqui, amigo. Oh! 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 Vixe, o rapazinho está apanhando lá. Isso sim, hein? Amigo, cuidado, doido. Eu vi que você estava tentando bater nele, mas... Toma cuidado, doido. Você é um só, vixe. Olha lá. Ganhou um nível ainda de grátis. Parabéns. Eu estou destruindo aqui porque vai que tem dinheiros e coisas peculiares. Olha lá. Oh! Desgraça. Tinha que ter, né? Tinha que ter. Tinha que ter. Tinha que ter. Vem aqui, seus gaibons safados. Aê. Porque assim, a gente sabe que a gente odeia inimigos voadores. Obviamente. E é obviamente que a gente encontra a área... Olha só. Estou enxergando nada, doido. Acho que... Acho que... Acho que morreu. Com certeza a gente ia encontrar a dupla dinâmica. Sluggers e gaibons. Obviamente eles são inimigos genéricos dessa vez. Não apenas um personagem ou um chefe específico. Aqueles são simplesmente inimigos genéricos. Eles geralmente são inimigos genéricos, aliás. Normalmente. Sluggers e gaibons. Porque eu lembro que agora, parando para pensar, geralmente eles são... Olha lá. Olha lá, turma. Ei, amigo. Olha lá. Chegou a dupla dinâmica literalmente. Primeiramente. Aliás... Senhor... Slog... Ah, sério. Senhor Slogger, o senhor é mais fácil de lidar. Ah, sério. O senhor é mais fácil de lidar. Estou tentando me desfazer de você, mas... Nope. Ih, tem dois agora. Me lasquei. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Ahn... Vamos atacar voador com voador, talvez? Talvez. Opa. Dá uma... Deixa eu dar uma área aqui. Porque, né? A turma está meio louca ali. Isso. Vai atirando o osso já. Enquanto eles estão ocupados se batendo ali. Rapaz, já quase morreu ali. Isso sim, né? Já quase morreu. Ae! Boa, garotinho! Sensacional. Parabéns. Parabéns, meu querido. Ah, não era para você estar atacado. Parabéns, minha querida. Minha querida, meu querido. No caso. Volta para o diabinho. Porque sim. Chuchu, chuchu, chuchu. Ahn... Cocotô. Cocotô. Estou aqui. Ok, tá. Tem bastante caminho ainda. Bora. Olá. Senhor da... Metralhadora. Com licença, obrigado. Cerâmica. Uma... Uma metralhadora de... Sei lá do que que é aqui. Tem mais um? Não. Pois é que o negócio é intenso. Olha lá. Isso é bom, hein? Por isso que eu estou quebrando os bagulhos. Porque pode ser que tenha poções. Poções são... Bom, porque eu gastei todo o meu dinheiro. Não. Eita. Oi, amigo. Ui. Ixi. Tem outro amigo ali. Peraí. Peraí. Calma lá. Calma lá. Oi, dois. Socorro. Você que é o cara. Melhor. 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 Edric. Você é o cara melhor ainda. Pra gente ter nessa ocasião aqui. Sabe por quê? Opa. Olha o doido ali vindo. Ahn... Para o tempo. Isso. Isso. Vai. Vai. E... E... Eu não sei onde que estão o outro. Foram os dois? Eu perdi. Não. Outro aqui ainda. Ah. Socorro. Peraí que eu não estou enxergando o outro aqui. Ele está literalmente bem na minha fuça. Eu não consigo... Ae. Ae. Foi. Eu estou vendo o outro vindo ali já. E aí, campeão. Como é que você está? Parou? Travou? Eita. Travou? Literalmente parou porque travou. Literalmente. Ele vai aparecer na minha fuça. Correndo pra frente, né? E aí. Ui. Yes. Boa. Menino. Edric. O senhor é sensacional. Vamos manter você? Vamos. Enquanto. Não sei se vai ter outro. Não tem outro. Ótimo. Ai, ai. Edric. Você é lindo de maravilhoso. Sabia? E eu não estou falando do jogo. É. Ok. Ok. Vambora. Alguma coisa boa? Não. Não. Só dinheiros. Só dinheiros. E aí, senhor? Obviamente. Ele vai dar uma apanhada ali. Defende. Ae. Pega aqui. Está só a defesa, né? Doidinho. Só a defesa. Um cotô. Estou nessa curva. Ok. Só para não perder o foco. Olha. Mais uma poção. Sensacional. Só para não perder o foco, hein? Ixi. Fechou as portas, hein? Quem que está aqui? Quem que está nessa... Nessa área? Quem que é engraçadinho da área? Cabeças voantes? Eu vejo... Além das cabeças voantes, eu vejo os... 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 Bagulhinhos ali também. Os atiradores de elite. Então, primeiramente... Exatamente. Primeiramente... Acertar os senhores cabeçudinhos. Ah. Eu posso cair, é? Tem mais cabeçudinhos. Mas eu também posso ir para lá. Espera aí. Eu acho que eu vou precisar de você, viu? Doidinho. Aqui ali está vindo uns... Os cabeçudinhos ali. Espera aí. Aí. Planar. Vamos planar. Plana. 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 Oxe, 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 oxe. Plana. Aí. Ah, sério? Não! Ah, caiu. Como é que eu vou... Primeiramente, né? Primeiramente eu disse. Primeiramente eu disse. Ok. Será que o bichinho está enfrentando lá em cima? Sozinho? A turma? Espero que não. Não. Mas é. Eu meio que me... Me enganchei aqui de uma certa forma. Porque eu... Oxe. Matou. Matou alguém. Oh. Matou um... Maluco aqui. Aí sim, hein? O menininho matou alguém aqui sozinho. Parabéns, hein doida. Cadê? O mapa saiu de novo dos meus olhares. Mas... Tá. Temos... A cadeira ali na frente. Oi, 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 oi. Ui. Oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Ui. Vai lá. Isso. Boa. E... Aê. Ahn... É. Tem o caminho pra cá, mas tem a cadeira aqui na frente que a gente vai querer achar por... Pelo simples fato de ela estar no caminho, eu acho. Não tão no caminho assim, mas... Quem tá aqui? Deixa eu tirar já o planar. Deixa eu tirar o ósseo. É. Você. Sentei. Informações. Cadeira intelectual. Cadeira polivalente onde os intelectuais descansam. É muito estranho. Deve custar uma nota preta. Ok. É só isso que a gente tem aqui. Levantar-se. Sai da... Ah, meu Deus. Socorro. E eu apanhando aqui sozinho, né? Parabéns pra mim. E olha como. Só apanhando, né? Tem uma coisa que não tem. Tem uma coisa aqui. Aham. Aham. Olá, senhor anel de vidas. Não se torne pedra. Interessante. Vamos aproveitar aí o... Nos curar um pouquinho pra gente voltar e fazer todo o caminho de volta. Porque esse lugar aqui é longo. Ah, cura nível 2 aí já. Estamos já nos curando no caminho de volta, né? Porque você sabe como é que é, né? Sabe como é que é. Bora. Tchu, 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 tchu. Dá mais uma. Pronto. Volta... Rankin. 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 Ok. Destruiu, destruiu. Acho que minha sorte tá boa vindo poção. Porque não é sempre que vem poção não, hein? Ahn... Tá. Ahn... Tá. É só um caminho com círculos. Só um caminho com caminhos. Todos os caminhos levam pro mesmo caminho, pelo que eu tô entendendo aqui. Então vamos... Por aqui primeiro? Pode ser. Esse aqui é o caminho mais longo. Aí lá vem a turma toda, a turma do Julio na área. E a bicharada no curral. Pra dançar um rock rural. Olha lá. A turma toda do rock rural aqui. Olha a turma do rock rural. Ui! Ajuda a nós no rock rural, doido. Ajuda a nós no rock rural que o negócio é... Malu... Eu odeio inimigos voadores. Só isso que eu tenho a dizer. Ajuda no rock rural que o negócio tá feio. Olha lá. Olha aí, eu não consigo acertar um direito. Meu Deus do céu. Vou fazer um ataque direito. Aê! Boa garotinho. Boa garotinho. Opa! Errou. Aê! Foi mais um. E tome ele. E olha só, não tirou quase nada, meu amigo. Quase nada. Do nosso colega. Aqui eu tô trocando toda hora, né? Vamos com você? Vamos. Tô trocando toda hora dos personagens. Ok. Bora. Aqui é só o caminho. Olha lá. Shhh. Shhh. Essas caveirinhas aqui, elas são sacaninhas às vezes, hein? Olha lá. Olha. Olha. Exatamente. É as senhoritas que são as sacaninhas. Enquanto a gente acerta ali, a gente bate aqui. A gente acerta ali e bate aqui. Hum. Aham. 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 Oh. Ixi, o demônio... Esse foice, né? Ahn... Acho que eu vou ter que usar você, viu? Porque o negócio tá feio aqui. Vamos lá. Tentar acertar. Uh! Aprendeu grande onda. Legal. Você vai ser meu companheiro de batalha. Grande onda, que isso? Ok. Legal. Supimpa. Deixou o menino doido e ganhou mais levels. Acho que vou ficar treinando level. Você é doido. Esse é o mais forte que eu tenho. No momento. Ahn... Aqui é só o caminho pra gente fazer o mapa, né? Se eu não me engano, vamos... Neste caminho. Só pra gente fazer o mapa. Ae. Ah, sério que você me pegou ainda? Safado. Ok. Tchum 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 tchum. Isso aqui é só pra fazer o mapa. Tudum tchum 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 tchum. Eu poderia fazer só esse caminho aqui e já era. Pronto, vambora. Eu acho que ele matou todo mundo. Não matou não. Ah, tem que matar. Bodega. Ae. Tinha que matar de qualquer forma. Põe. 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 Ok Só passamos Já vamos por aqui Oh, poção, boa Sempre é bom ter poções Simbora A gente tem mais duas Furcarção aqui Tem mais duas bifurcarção aqui Tem uma, deixa eu ver qual que é melhor Se eu for nessa daqui Eu vou precisar ir pra lá Dando a mesma Dando a mesma Vamos fazer essa daqui Que tem uma sala Com vocês, ih, lobos Olá, lobos Gostei desse ataque, aliás Do nosso amigo Ali Ele não gasta muito e é muito eficiente Eu diria Aê Ok Cadê ele? Lobinho, lobinho Lobinho Lobinho, 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 lobinho Ah, eu posso só passar? Ok Vambora Posso só passar aqui Sensacional Ahn Tá Tem mais duas passagens Entre aspas Tome É, mais ou menos Uhul Uhul Mais ou menos Esse aqui Esse aqui tá melhor Esse aqui tá melhor Olha que destruição em massa Que destruição em massa Que esse monstro dá Que sensacional Nossa, acertou até lá O outro bagulhinho Lá da outra ponta Acertou esse negócio aqui Da outra ponta Rapaz Que que é isso Que que é isso Olha lá Vamos lá Isso, garotinho Use do seu fogo Fogo amigo Ataque a gente É, ele se defende Ainda assim É uma desgraça Você vai tá dando dano Pra um boné Hein tio Senhor Senhor dá dano Pra um boné Hein Vai lá Só falta você agora Doido Ai Nossa Ele dá É mais forte que eu O meu amigo aqui Tá mais forte que eu Vamos só dar a volta Pra ver o que a gente tem no caminho Pra gente marcar o mapa também Oh, oh Carmo Carmo Ah Dá licença O senhor tá me atrapalhando Dá licença Pronto O que tem pra cá Só da salinha É duas salas ainda Que estranho Com cachorros Fofos Cachorros 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 Aí Cachorrinhos 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 Deixa o meu amigo Destruir a luz ali Aí foi Foi Pronto Foi Já era Aliás Eu posso combinar alguma coisa? Não Não Tô apertando Start Mas não tá dando Opción De combinación Ok Papapapá 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 E com isso Nós finalizamos O primeiro andar Com tudo isso Finalizamos o primeiro andar Ai ai O que nos espera no segundo andar? Vamos ver Estamos aonde? B1? B1 Ok Tem um longo caminho pra um save Então eu vejo vocês Então eu vejo vocês No próximo episódio Onde nós vamos continuar Pelo castelinho de Draculino Então obrigado por assistirem Valeu e Falows Vamos lá B1 B1 Obrigado.